Ah não, aí perdeu. Nossa, o cara deu uma seta, hein? O que tá acontecendo, véi? Vira com a setinha, véi? Ah não, acho que voltou, hein? Travou. Que isso, véi? Nossa, os caras vão morrer na faca! Que porra é essa? Que isso, véi? Cantiu, véi? Ah, não é possível. Não, não é possível, véi. Não é possível, que isso, véi? O cara até foi embora, véi. O cara até saiu foda e pode ter sido áudio. O cara foi embora, véi.